A casinha da vovó é cercada de cipó O café tá demorando, com certeza não tem pão Vó e bisavó, vó e bisavô Vó e bisavó, vó e bisavô A casinha da vovó é cercada de cipó O café tá demorando, com certeza não tem pão Vó e bisavô, vó e bisavô Vó e bisavô, vó e bisavô